Galera, talvez com o beat em duplo gen da check, não sei dizer qual seria a play da trauma aqui, uma situação bem difícil pra eles. Nightlight tá com esse 4k um gen up na mão dele, muito bem jogado pelo Nothin, aplicou ali o burn novamente, vai puxar a cheese lá pro cantinho do mapa e o Nightlight consegue a down. Será que ele desluga? Ele vai deslugar, e quanto tá esse gen, cara? Deixa eu dar uma olhadinha, quanto tá o gen? Meu Deus do céu, o gen tá muito avançado, será que o Nightlight chega? Eu acho que a galera vai comentar com a vida esse gen, raio de terror nem apareceu ainda, e eles vão comentar o gerador, meu Deus do céu, isso deve ser um 4k zero gen up, né, se não tiver um breakable in plain, porém a trauma vai finalizar o último gerador, cara, jogaram demais, demais, demais. Salve, 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 guys, bem-vindos à grande final aí da Upper Bracket, Eternal e Trauma. E a gente já tá vendo o Mano Bubu Azar aí com o seu Kaipira, olha a build do Mano Bubu, já aplicou ali o zoneamento, né, no Nothin, o Nothin tá, cara, situação complicada pro Nothin, na verdade, a partida mal começou, e ele tá sem pallet, tá completamente zonado, o Bubu vai só seguir zonando ele, tá dando os fakes, o Nothin puxou pra Zewa, o Bubu tá com uma build muito agressiva, né, a gente viu ele jogando várias vezes já de Billy na Blast, e todas as partidas que ele jogou, ele jogou nesse estilo aí, pra tirar uma pessoa da partida, jogar pelo 4k, o Nothin, eu não faço ideia como, mas ele conseguiu sair daquela situação, vai aplicar ali o stun, Bubu tá de bambuza, né, então a janela da Forall foi quebrada, já conseguiu remover a pallet da Forall também, o Nothin tá completamente zonado, porém ele tá conseguindo ganhar muito tempo, já abriu a janela novamente, o primeiro gerador já saiu, isso foi uma dupla 100%, galera tá fazendo um gen dupla aí contra o Bubu, jogando como se fosse um tier S, o bambuza novamente no gen da Forall, e na janela da Forall, perdão, e agora o Nothin vai acabar caindo, né, não vai ter o que fazer, muito bem jogado pelo Bubu, porém, cara, o Nothin ganhou um tempo preciosíssimo, e não só isso, ele ganhou um tempo precioso, sem gastar muitos recursos, e num lugar muito, muito longe dos geradores abertos, então, o início dos sonhos aqui, pra equipe da Trauma, e o primeiro gancho do Bubu, era um score de rook, a galera vai ter informação já do score, né, quem tava ali era o Ace, né, que é o Hardle, Hardle já vai dar o prelívio, monstruoso, e o Bubu vai comentar essa Chase, nossa senhora, o Hardle vai aplicar a veriba, dá aquele blind no Bubu, lembrando que o Rewbilly, ele é o pick da Eternal, então a Eternal vai ter que fazer o devor de casa aqui, né, pegar um ótimo resultado, pra garantir esse set, o nosso próximo set vai ser o set de Deathslinger, e o Bubu tá jogando pra pressionar os geradores mesmo, né, a Nia tava aí, a Nia que é o Derice, estreia dele na Blast, né, jogando pela Trauma, achei que ele cometeria a janela, Bubu vai aplicar aquela zonada, será que ele cometa a janela agora? Nossa, o Bubu jogou demais, cara, fez a curva ali, não deu chance pra Nia, e ele vai eslugar, cara, Bubu é maluco, aplicou, hum, o Hardle chega na Palette, muito bem jogado, pelo Ace aí da Trauma, Bubu só aceitou a Palette, deu aquela quebrada, e vai voltar agora pra Nia, né, um estilo de jogo aí, diferente, né, do que a gente costuma ver, vindo do Bubu, ele costuma sempre dar esses três ganchos, uma kill, né, garantir esse struggle depois de parar os geradores, interessante que ele tentou agora, dar uma esplitada de pressão, né, ele tomou um gerador na primeira Chase, fez esse primeiro gancho e saiu pro jogo, conseguiu, né, parar o gerador da Sheck, que era aí o gen do, do Derice, né, o Hardle tancando, ele sai, será? Nossa, ele sai, cara, muito bem jogado pela Trauma, o Derice vai ter mais uma chance aí de Chase, não tem Palette aí, e o Bubu vai dar aquela guivada, nossa senhora, quase deu aquele carro do ovo, o Derice vai tá refém dessa estrutura, dificilmente ele sai daí, o Bubu tem o bambuso, né, ele tá ligeiríssimo com isso, não vai chegar em lugar nenhum, vai acabar tomando esse hit, muito bem jogado pelo Bubu, né, ele deu aquele fakezinho, ele queria aplicar o bambuso, o Derice não acreditou, e por conta disso não conseguiu ganhar a distância necessária, né, pra chegar no próximo loop, Bubu vai levar pro Sforge novamente, e mais um gerador finalizado, a Trauma não tá de brincadeira, vai aplicar aí o segundo gen já, o Bubu faz o seu segundo gancho apenas agora, tudo igual 4x4, e vai voltar agora pro gen do Hardle, tentar parar novamente o gen do Hardle, já encontra o gen do Hardle novamente, Hardle vai dar aquele pra livre, monstro, eu tô com a sensação que o volume do jogo tá muito alto, vou dar uma baixadinha, guys, e aí vocês me dão feedback com a coisa, mais um gerador, meu Deus do céu, cara, a Trauma está devorando o gen, Bubu tá numa situação complicada, 2 gen ups apenas, acabou tomando o Stunder, ai se tá jogando demais, 3 geradores já foram finalizados por parte da Trauma, o Bubu vai apenas pro seu segundo gancho agora da Nia, né, ele não tem um túnel de imediato, ele pula, nossa, ele não pulou, cara, muito bem jogado pela Nia, agora vai só cair no canto, né, não chega, ele não chega nessa janela, vai só cair no cantinho, não tem o que fazer, ganhou o máximo de tempo possível, e mais um gerador, meu Deus do céu, a Trauma está devorando os genes, que que é isso, cara? Mais o quarto gerador da partida, 3 ganchos apenas, cara, a Trauma não tá de brincadeira, eu esperava uma partida de alto nível, né, pra vocês, se alguém não conhece os times, tá, guys? Facilmente os dois melhores times do mundo, então, é um nível muito absurdo, e eu não esperava tanta facilidade por parte da Trauma, pra poupar esses geradores, né, o Bubu já jogou várias vezes contra a Trauma, e eles sempre conseguem resultados muito bons, o save foi feito agora pelo Greenout, e o Bubu vai ter esse túnel agora, a galera não deixou o Trigem, né, dificilmente deixaria um Trigem aqui, então eles devem ter esse 1x3 muito bem controlado, não tem Trigem, o Bubu vai dar aquela zonada, o Deraece acabou pulando e vai cair agora, então o Bubu só aceitou, vai quebrar a Palette, ele tem o Scord, né, a galera tava resetando na check, então ele sabe que ele não toma o Gen agora, ele tem o tempo de levar a Nia pro gancho, removê-la da partida, 1 Gen Up, 1x3 do Bulbasaur, e agora ele vai ter que jogar demais, cara, pra buscar esse resultado, e parar esse jogo, ele vai ter que dar uma aula aqui de 1x3, galera da Trauma é muito, muito, muito experiente, então ele vai ter muito trabalho, o Bubu Azar tem o Call of Brynei, né, já encontrou o Greenout, essa estrutura tá bem ruim pra Trauma, né, porque não tem conexão nenhuma, ele optou por não dar o M1, fechou a janela, e a Kalette morreu, né, não tem absolutamente nada pra ela, o Bubu vai grudar nela, vai ligar a serra, o Greenout vai morrer. Cara, muito bem jogado pelo Bubu, acho que o Greenout poderia ter gridado mais os vaults ali, né, pra forçar o M1, alguma coisa nesse sentido. Acabou optando apenas por dar os vaults, o Bubu agradece, aplica a serra, vai colocar o Squard no meio dos 3 geradores, e... não é possível. Ele vai dar o Eagle de novo. Nossa, ele não deu o Eagle, não foi worth a play do Hardal, e ele tava forçando o Jim do meio, né, eles deveriam forçar os dois gentes da ponta aqui, justamente pra fazer os dois geradores mais distantes um do outro, né, pra facilitar a vida, o save já foi realizado, e a galera vai jogar muito agressiva nesse save, justamente pra abrir espaço pros geradores, né, eles precisam disso, eles precisam tirar o foco do gancho daí, né, pra fazer o Bubu se preocupar com outras coisas, abrir espaço pra esse gerador sair, e o 4K on Jump é uma possibilidade, se eles não jogarem isso muito bem. O Bubu não é bobo, não começou a jogar ontem, já vai conseguir a down novamente do Greenout, e a partida começa a ficar um pouco estranha pra equipe da Trauma. Galera, tá pegando o gerador. Enquanto isso, eu vou anunciar, né, que a gente está online pra vocês do passado, perfeitamente anunciado, voltamos então pra partida, e o Bubu tá querendo buscar esse resultado. Galera, não tá de brincadeira. Lembrando que o pick de Hillbilly é o pick da Eternum, então ele precisa de um resultado muito bom. Já deu de cara ali com o Hardal. Galera, salvou o Greenout, tá todo mundo machucado, ele toma esse hit no Medium Vault, não tinha o que fazer. Na tela dele foi um pouquinho feio, mas Medium Vault é ingrato, né? Tal no Medium Vault você vai tomar os tiros. Bubu só aceita então, vai pegar aí novamente o Score de Hook. E o Score de Hook tá fazendo a boa, né, cara? Essa é que é a verdade. Tá ajudando demais, demais, demais na partida. O gerador não tava muito avançado, esse gerador no meio, né? Ele vai olhar o próximo Gen, então. Galera, já passou pro save. E tinha a gente no Gen, né? O Nothin tava no Gen. Esse gerador tá bem no início, ele vai fazer questão ainda de aplicar o Call of Brine, só pra ter certeza, né, que o gerador não vai sair. E a situação começa a ficar estranha pra Trauma, cara. Um early game dos sonhos pra Trauma, absolutamente, o domínio, né? Os geradores saíram muito rápido, o Bubu não jogou pro Túnel, porém, quando ele tirou o Deraist da partida, o jogo não andou mais, e não é um 3G forte. O Bubu tem sim o seu Call of Brine e o Penrass. O lado esquerdo do mapa tá um pouco desmatado de paletes, né? Porém, mesmo assim, a Trauma não deveria estar tendo tantas dificuldades assim pra forçar o Gen. Eu acho que eles tão forçando o Gen errados, cara. Eles tão forçando o Gen da ponta da Sheck e o Gen do meio, ao invés de forçar as duas pontas opostas. Por mais que seja uma Dead Zone maior lá no Gen da ponta, eles têm mais tempo pra dar esse prolive. Não acho que seja a melhor opção forçar esse Gen do meio. É o que a Trauma tá fazendo. O Grinaut vai pro seu terceiro gancho, se eu não me engano. E se ele sair da partida agora, o jogo vai se complicar e vai se complicar demais. E o Bubu tá prestes a buscar um 4K, um Gen up, cara. O Grinaut foi removido da partida, deu o terceiro gancho dele. Já deu de cara aí com o Nothin. E a partida agora vira completamente a favor do Bubu Azar. Eu não entendi muito bem como ele deu esse comeback, porém ele tá conseguindo fazer a boa. Já vai conseguir a Down no Nothin. Aonde está o Hardle? Nossa, deu pra ver o Hardle. Aqui acabou. Vai ser 4K, um Gen up do Bubu Azar. Um comeback que eu não tava esperando. Me parecia que a Trauma tinha tudo pra dar escapes. E o Bubu Azar consegue virar a partida. Só questão de tempo agora, né? Não tem mais muito o que fazer aqui. O Ace vai dar sua última chase. Tem pallet aí? Não tem pallet aí. Ele vai tentar chegar na próxima, não chega em lugar nenhum. Vai só cair. Bubu Azar sabe que ganhou. Tá fazendo cinzinho. Tá comemorando. Vai ser só colocar o Ace no gancho agora. Voltar lá pra Retina, na check. E pegar o Nothin. Nada salva a Trauma aqui. Bubu tá comemorando. Esses times, eles têm uma rivalidade, né? Entre si. Então vão ser normais aí, possíveis provocações durante a partida. Porém a gente preza pelo respeito no chat, né? Aonde está o Nothin? Ele pode ser o Flip Flop, né? Talvez seja isso o Tenacity Flip Flop. Talvez seja isso o que o Bubu está pensando agora. Cara, e o Nothin deu uma sumida forte, né? Bubu vai ter que fechar a Reti primeiro. Ele não vai fechar a Reti? Agora sim, ele tá indo pra Reti. Nossa, e o Nothin era adrenalina. Os portões... Cara, não é o melhor RNG dos portões do mundo. Nossa, porém o Bubu encontrou ele. Muito bem jogado pelo Bubu. Estava ligeiríssimo. O Adreno aí deixou o partido estranho, né? Por alguns segundos. Parecia ali que se o Nothin jogasse com calma, existia esse mundo, né? Onde dava esse escape. Porém o Bubu instantaneamente encontrou ele. Vai acabar caindo. Não tem o que fazer. 4K. Um gen up. Pro Bubu. 20x8. O pique da Eternal. Fizeram o dever de casa aí de Killer. E agora vai do Killer. Da Trauma. Buscar o 2 gen up de Billy. Contra os Survivors da Eternal. Resultado dificílimo. A Eternal está prestes a começar, né? Essa MD3. Essa final da Upper Bracket. Com o pé direito. Garantindo o primeiro set. Bubu. O Bazar jogou demais. Novamente, né? Salientar aí. Parecia uma partida muito sob controle pra Trauma. Do nada complicou. E a Zidou forte, né? A galera não conseguiu controlar a partida ali no X3. GGWP. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Informar os times sobre a pontuação. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta pra nossa segunda partida deste confronto. E a gente já tá vendo o mundo um Hardo com o seu Hugh Billy potentíssimo. Já foi aplicado o stun aí pela linha que é o Zaka. E o Hardo tá com um resultado muito, muito difícil na mão, né? Ele precisa buscar o 4K 2 gen ups. Este é o pique da Eternal, né? É a obrigação da Eternal garantir esse pique. O próximo pique da Trauma aí é o Deathslinger. Porém, se o Hardo conseguir buscar esse resultado, a Trauma já tá com o pé na grande final. Lembrando, né, guys, são 3 times restantes apenas no campeonato. Eternal, Trauma e Viserate. A Viserate está lá na lower, na final da lower, né? Eliminou o boy. E tá esperando quem perder aqui. Então, automaticamente, o vencedor deste confronto vai garantir sua vaga na grande final do campeonato. O Hardo já vai pegar essa primeira down muito rápido. Já consegue a down aí do Serpico, né? Que é a Claudete. E ele não tem o Scourge. Optou por vir com uma build mais segura, né? Colocou aí o Deadlock pra dar aquela seguradinha de giradores. Vai pegar esse primeiro gancho. Quem tava ali no girador já deu pra Liv. Primeiro os dois pontos estão na partida pra Trauma. E o Hardo vai dar aquela pressionada de giradores, né? Ele já deu de cara ali com a Nia. Que é o Zaka. A galera já pode tá agressivando pra esse save, né? Da mesma forma que a gente viu a partida do Bubu. Ele pressionou o giradores. O Hardo vai dar aquela pressionada e voltou, né? Interessante. Ameaçou que ia embora. Deu aquela voltada. E só estacionou. Conhecendo bem a Eternal, o gerador do Deadlock já tá 99. E eles devem tá muito perto, né? Muito próximos de popar o primeiro gerador. O Zaka deu um walkzinho, ele me pareceu. Contra o Hardo. Ele vai comitar agora o Zaka. Forçar alguém a vir pro save, né? Zaka não droppou a pallet. Muito bem jogado. Hardo vai dar aquela voltada. Ninguém tinha passado pro save. Com toda a certeza o Deadlock já tá 99. O primeiro gerador da partida já vai sair. Primeiro gerador da partida finalizado. O Pickle vai acabar entrando em Struggle. Então mais dois pontos pra Trauma. O segundo gancho do Pickle. E um começo de jogo muito bom pro Hardo, né, cara? Ele tá conseguindo tirar o Zaka de Gen o tempo todo. Já encontrou mais uma pessoa. Quem tava nesse gerador era o Dan. Já deu um prelívio muito monstro. E o Hardo vai dar aquela estacionada. Ele tem informação que o Zaka tá na esquerda. O Dan tá na direita. E a pessoa que tá em Gen safes é o Nightlight, né? Então o Sir Pickle pode sim morrer no primeiro gancho. O que deixa o Hardo numa situação muito boa, né? No mesmo 1x3 que a gente viu o Bubu. Porém um early game muito melhor aí por parte do Hardo, né? Porém tá demorando pra sair Gen, cara. E quando demora pra sair Gen contra Eternal, quer dizer que você tá prestes a tomar várias ao mesmo tempo. Hardo vai só garantir então a morte do Sir Pickle. Mais um gerador da partida foi finalizado. O Sir Pickle vai acabar morrendo aí no primeiro gancho, né? Não tinha como salvar. O Zaka já deu pra livre. O Deadlock, o Gen do Deadlock é o Gen lá da Sheck. O Gen do Zaka tá avançado. Esse era o Gen do Dan. E o Nightlight popou o gerador dele, né? Achei que esse Gen estaria mais avançado. Na verdade o Nightlight autocionou por aí, né? Então o Dan deve ter pego um Gen safe lá na Sheck. E agora ele só vai cometer o Nightlight. Nossa, não tem absolutamente nada pro Nightlight aí. Ele vai só cair no canto, né? Não tem nada. Literalmente nada. Hardo vai só ligar a serra. E o Nightlight conseguiu uma distanciazinha, né? Agora ele vai acabar caindo. Meu Deus! O Hardo errou a serra no canto do mapa. O Nightlight está vivo ainda. Ainda não sei como vai gerar a estrutura. Mais um gerador foi finalizado. O que que tá acontecendo? Nightlight tá infinitando o Hardo numa pare... Meu Deus do céu! O Hardo errou de novo. O Nightlight saiu do canto do mapa. Hardo vai tentar zonar. Ele pega a janela. Não, inacreditável. Inacreditável. O Nightlight tá chamando o Hardo pra Chase. Ele vai tentar o M1. Acabou tomando o stun. Cara, inacreditável. O que eu acabei de presenciar. Aqui acabou a partida, cara. Ele vai tomar os dois últimos geradores. Ele precisava de uma Chase boa. E era tudo que ele não queria. O que aconteceu com... Nossa, ele contou o time do bambus. Eu aceito o M1 e pegou uma distância muito grande. Cara, o que que o Nightlight tá fazendo? Hardo cometeu erros gravíssimos. Mais um gerador. E aqui acabou, né, cara? O último gerador é o Deadlock. Tá 99. Vai fechar ali o tempo do Deadlock. A galera clica e garante a vitória. O Nightlight vai acabar caindo. Porém, ele tem que largar... Deslugar o Nightlight agora. Ele vai tomar o gênio do Deadlock. Acho que o Hardo tá no modo automático aqui. Depois do que aconteceu. Acho que a adrenalina tá tomando conta dele. E ele não tá mais se fascinando. O gerador do Deadlock vai ser finalizado instantaneamente, né? Depois que o cooldown do Deadlock for finalizado. Agora, o gerador vai acabar. A Eternal garante a vitória neste primeiro set de Rubili. Faz o dever de casa. A Chase insana do Nightlight no canto do mapa. Garantiu toda a liberdade do mundo pro Dan e pro Zaka finalizarem os últimos gents. Insano, insano, insano. Hardo vai seguir agora a Chase no Dan. Dan tá puxando pra pallet. Ele vai voltar a dropar. Muito bem jogado pelo Hardo. Teve a paciência. Então, vai acertar o hit ali no Lopro. Ele tá com o Redom, né? O Hardo sabe disso. Nossa, ele foi muito cedo. O Dan também não entendeu. A beriba e agora... Nossa Senhora! A Hardo deu o hit girando e conseguiu acertar. Tá meio de meme, né? Ele sabe que já perdeu. Então, a gente marca aí o primeiro set. Death Time D3. É da Eternal. A Eternal garante a vitória. Então, são cinco ganchos. Ele vai totalizar sete rooks, duas kills, né? Com a morte do Dan. O Zaka vai acabar saindo daqui a pouquinho também. Não sei que o Zaka não saiu ainda. Talvez eles... Não tem como fazer save aqui. Agora sim ele vai sair. Então, sexto gancho do Struggle. E o sétimo gancho da morte do Dan. Sete rooks, duas kills. Resultado incrível do Eternal. Um X3 ali. Não teve jogo justamente por causa da Chase, né? Do Night Light. O Hardo não poderia ter errado aquelas serras. E custou a partida pra ele. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta pra nossa terceira partida desse confronto. E agora a gente tá vendo o Deathslinger. O pick é da Trauma. Primeiro set, né? Eternal garantiu aí. Fez o dever de casa com seu pick. E agora é obrigação da Trauma vencer o seu pick. Um empate aqui nesse set. É a vitória da Eternal. Então a Trauma precisa ganhar. O Izo fez esse pick, né? A gente viu ele jogando contra a Sequence na fase passada, né? No round passado da Blast. E jogou muito bem, cara. Jogou bem demais com seu Deathslinger. Então aplicou aí o pick. E lembrando, né? Que umas três semanas atrás, se eu não me engano. A Trauma jogou contra a Eternal, né? E eles jogaram de Deathslinger. O Izo conseguiu um resultado muito bom. Então talvez por isso, né? E pelo resultado também contra a Sequence. Ele tenha picado esse kill um pouco diferente, né? O segundo Deathslinger da história da Blast que a gente tá vendo. E a Lauri. Nossa Senhora! O Bubu tá muito liso. Conseguiu dar aquela esquivada. Ele vai give-ar a Chase. Interessante. O Basement tá na check. Ele tem um layout interessante aí. Call of Brine e Slope pro seu mid-game, né? O Noed. Pra garantir aqueles estágios finais. Nossa Senhora! Que mirona do Izo. Jogador de CS. Ele tá com um addon do charuto, né? Então ele se recupera muito rapidamente aí depois desses stones, né? Quando a corrente estoura. E aproveitou isso pra... Nossa Senhora, cara! O Izo consegue uma insta-chase no DUN. Cinco gens ups e ele derruba o DUN muito rápido. E agora ele vai trabalhar em cima desse gancho. É tudo que o Deathslinger quer, né? Essa DUN muito, muito rápida no início do jogo. Vai colocar no Basement. Cara, o DUN vai chegar bem próximo do Eagle. Galera, tá no Gens aí. E o DUN... Nossa! Ficou 9,9! Meu Deus do céu! O DUN ficou 9,9 no Eagle. O Izo gridou aí o Basement. Deu bom. E agora ele vai conseguir parar os geradores da check, né? Acredito que não passou ninguém pro save, né? Tava todo mundo no gerador. Quem tava ali era o Night Light. Já deu o prelívio pro meio do mapa, né? Tá tentando pressionar o Gens. Porém, vai ser muito difícil agora a Eternal tirar esses Gens. Vai ser chato também pra salvar o DUN. A Palette tá pro lado do canto do mapa, né? Então até isso prejudica a Eternal, né? Quando salvarem o DUN, ele não vai conseguir dropar a Palette pra pegar o meio. Enquanto isso, o Izo vai tentar ali machucar a galera que tá pressionando os geradores, né? Tá com a mira segurada. Riot... Nossa! Ele até arriscou o tiro. Será que o Night Light passou pro save? Ele passou pro save. Não vai garantir o Struggle e o Izo. E agora, qual é a play do Izo? Ele vai só esperar? Meu Deus! Meu Deus! Não teve tanque. O Izo vai contar os 10 segundos. Vai conseguir a down do DUN. Será que o DUN é DS? Primeiro gerador da partida finalizado. Primeiro os dois pontos, então. Da Eternal. E o DUN era o DS. Tudo tá explicado. Nossa Senhora, cara. O Izo... Mano, muito bem. O Izo amassou. Que tiro lindo. O reflexo muito bom. O DUN tentou comitar ali a janela. Porém, o Izo teve ali o tempo de geração muito, muito bom. Pra virar, posicionar a mira e não dar espaço nenhum. O Night Light ainda tentou aplicar o tanque, né? Porém, não foi o suficiente. Não chegou rápido o suficiente, né? E o Izo consegue parar esse gen. Ele vai parar esse girador, cara. A partida volta a ficar muito boa pra ele. Tá jogando com confiança, livre, leve e solto. Tomou o DS e não tá nem aí. Vai conseguir parar a partida do mesmo jeito. Nossa, a beriba acabou pegando nele. Talvez que vá essa chase agora. Pra parar o gen do Night Light, seja a melhor play. O Night Light tá prestes a comitar o girador dele. Nossa, ele não confiou. E o girador Night Light foi finalizado. O trigem acabou. E o Izo vai conseguir esse tiro no Night Light. Será que ele... Troca? Não, quem passou pra salvar foi o Royalty. E agora o Izo vai ter um túnel com 3 gen's ups. Se ele acertasse o tiro no Dan, né? E esperasse aí o tempo do BT. Ele poderia fazer a boa. Porém, optou por só esperar os 10 segundos. Ele vai riscar o tiro daí. O Dan foi pra direita. O Dan comitou a LT. Tá tentando atravessar lá pro outro lado do mapa. Conseguiu muita distância, né? Lembrando que o Deathslinger é 4.4. Então o Dan tá só rebocando o W dele. Se o Izo errar esse tiro, vai perder muito tempo. Tá preferindo jogar muito safe. Mais um girador foi finalizado. O Dan segue na Chase. Ele tem pallet aí ainda. Nossa, ele não tem a pallet. Meu Deus, o Izo errou. Vai acabar ganhando muita distância o Izo. O Dan, perdão. E agora o Nightline... O Bulbasaur, né? Perdão. Vai conseguir aplicar aí o tanque. Muito bem jogado. Só aceitou o gancho então, né? Aceitar os ganchos aí. É muito bom, né? Pro Deathslinger. Vai conseguir farmar aí uns ganchinhos. E eu não sei se é interessante ainda comitar o Dan. Ele vai tentar mais um pouco. Porém, se ele perder muito tempo aí, cara... A partida vai acabar. Enquanto ele tenta tirar o Dan do jogo. Ele ainda tem um no edge, né? Pra jogar esse endgame. Porém, tá começando a ficar estranho. Ele tá perdendo muito tempo. Começou a pensar nisso o Izo. Ele vai seguir comentando o Dan? Me parece que vai agivar exatamente, né? Ele tá se preocupando com os gens. Mais um girador foi finalizado. Ele viu alguém na caixa d'água, me parece. Sim, tinha gente aí. Quem tava aí... Tá machucado, então é o Nightlight, né? O Dan tinha agivado lá. Galera, já aplicou o save. Quem tá aí é o Dan? Meu Deus, era o Dan que tava aí. Achei que era o Nightlight que tava aí. Nossa Senhora! O Izo tentou ali o tirinho na testa do Dan. Ele não consegue acertar. O Dan tá jogando demais. Deu aquela gachadinha novamente. Tá muito ligeiro com os pixels, né? E vai acabar caindo agora. O Izo só teve toda a paciência do mundo. E ele chega com tranquilidade. Porém, o último girador tá muito próximo disso aí. O Izo tem ali o seu... No edge, né? Pra jogar esse endgame. Nightlight foi resetado. O Dan vai acabar sendo removido da partida. Terceiro gancho aí do Dan. Quarto gancho da partida. Quatro giradores finalizados. E o Izo tem no edge pra buscar esse jogo. Lembrando que é o pick da trauma. A trauma precisa ganhar esse set. E a Eternal tá conseguindo jogar demais, cara. Talvez não seja play como tá o bubo, né? Talvez pegar um fresh aqui vale mais a pena. E é isso que ele tá pensando, né? Ele vai guivar pensando nisso. O gen do Royalty na Sheck pode estar muito avançado já. Nightlight pode, inclusive, tá estacando com ele depois da cura. É exatamente o que acontece. O Noedge nasceu na cara dele na Sheck. E ele viu o Royalty. O Royalty é fresh. Ele deve comitar o Royalty, né? Palete da Sheck ainda tá dropada. E... Vai voltar agora pra comitar o Royalty. Acabou errando o tiro. O Royalty deu aquela esquivada muito bem jogado. Lembrando que a Hatch tá na Sheck. Ele dropou muito o safe. A galera pode estar procurando o Noedge, né? Porém, o Noedge tá muito próximo da Chase. Então, pra tirar esse Noedge vai ser um problema bem sério. O Izo vai dar o seu double vault. Nossa Senhora! Teve toda a paciência do mundo. Vai conseguir a down. O Izo é um player muito experiente, né? Esperou a animação, né? Do vault e ele vai deslugar. Nossa! Isso pode azedar muito. O Bubazar se mostrou. O Nightlight abriu o portão. O Izo tem informação de todo mundo. Se o Bubazar cair aí, vai ser um desastre esse resultado. O Izo tá prestes a derrubar o Bubo. Ele vai dar esse tiro. Força o Locker. Ele consegue esse gancho. E o Nightlight precisa urgentemente levantar o Royalty. Se não são nove ganchos, ele vai dropar. Aonde tá o Nightlight? Já passou, será? Passou. Deu pra ver esse crete. Ele vai levantar o Royalty a tempo. E agora o Izo tá numa situação impossível de buscar um nove ganchos, cara. O Royalty tá aí ainda. Deu pra escutar. Ele não vai tentar o tiro. Nossa, ele não tentou o tiro. Agora ele acabou errando. E o Nightlight deve estar só passando pra levantar o Bubo, né? O Izo tem noção disso. Vai tentar comentar agora. O Nightlight, se ele levantar o Bubo... Hum, a partida ficou ruim de novo aqui pro Izo. Deu muito espaço, né? Vai voltar agora pro Royalty. Me parece bem indeciso aí. Nossa Senhora! Acertou o tiro no Bubo. Meu Deus do céu. O Nightlight chega no portão? Se o Izo acertar o tiro, o Nightlight morre. Ele não quis arriscar. Ele tá procurando o Royalty agora. Tem Scrat. O Nightlight vai ter que novamente voltar pro Bubo, né? Ele não pode deixar essas duas kills acontecerem. E o Izo vai pressionar ele. E o Nightlight tem que sair. O Nightlight é obrigado a sair. Senão o Deathslinger puxa ele, né? Com o tiro. E agora é o Royalty pra fazer milagre. Cara, que indie game insano. Um jogo de xadrez aqui. Começão de mentes imparáveis. O Izo não viu Scrat. Ele... Achei ele viu Scrat, porque ele tá preocupado com o Bubo rastejando, cara. E se ele pegar... Agora ele sabe que ele tem tempo, né? Ele tem mais tempo pra procurar o Royalty. O Bubo pode ter dado a call pra ele aproximar. Era exatamente isso que tava acontecendo. A Eternal tá jogando demais pra não dar essas três kills, né? A meta aqui, né? É jogar pelas duas kills, né? Não deixar esses nove rooks acontecerem. Pior resultado possível aqui seria os sete ganchos, né? 3-1... 3-3-1-0, no caso. Com a morte do Royalty, o escape do Bubo. Porém, o Izo quer os nove. E a Eternal não pode dar esses nove ganchos. É um resultado muito bom. Ele vai pegar. Cara, o Royalty sair. Meu Deus. E agora ele vai ter... Vai ser obrigado a jogar pela Dawn do Royalty. Ele tem que derrubar o Royalty nesse exato momento. Nossa, ele acabou errando o tiro. Ele vai tomar o Eagle do Bubo? Cara, o Izo precisa que vá e ir pro Royalty. Ele vai tomar o Eagle. Ele não pode mais pegar o Royalty. Ele não pode mais pegar o Bubo, perdão. Ele precisa comitar o Royalty. Ele toma o Eagle do Bubo, né? Então, a única play agora é comitar a Claudette. Não tem outra play. Nossa, o Royalty acabou caindo. O Bubo vai escapar, né? Já escapou. E o Izo vai só aceitar, então, o gancho do Royalty. O Royalty era fresh, né? Vai garantir, então, sete rookies, duas kills. Os 3-3-1-0 pro Izo. E é um resultado, querendo ou não, muito bom pra um Deathslinger, né? Contra um time muito bom. E agora, o Deathslinger da Eternal precisa buscar aí o sete ganchos, né? O mesmo resultado. Empata o sete. Vitória da Eternal. É essa a meta da Eternal. E a equipe da Trauma tá em totais condições, né? De conseguir garantir esse segundo set. A gente viu eles jogando no round passado contra o Deathslinger, né? Da Sequence jogaram muito bem. Então, tá tudo em aberto aqui. GGWP. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Informar os times sobre a pontuação. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta pra nossa quarta partida deste confronto entre Eternal e Trauma. Agora a gente tá vendo o Manu Zaka com o seu Deathslinger. E ele precisa, né? Buscar um empate nesse set. Configura a vitória da partida pra Eternal. Já que eles venceram o primeiro set. Então, a Trauma precisa aqui de sete ganchos. Desculpa, de seis ganchos, na verdade, né? Já que sete ganchos, três kills não é possível. Eles precisam de seis ganchos ou menos. So, the win condition for Trauma is six stages. Any seven stages or more is eternal victory. And that's it. O Zaka já vai conseguir esse primeiro hit no Nothin, né? Muito rapidamente. Ele tá com os mesmos Addams aí que o Weasel foi, né? Esse charutinho aí, o Addams roxo. É pra dar aquele recover, né? Depois que o Estoura Corrente. E o Adam Verginha, que todo mundo usa, né? Pro Reload. Já vai encontrar uma dupla no dia e no meio, né? Tinha duas pessoas aí, exatamente. O Hardal e a Nia. Teve toda a paciência do mundo aí. Vai conseguir esse primeiro tiro no Greenout. Já pega também a... O Hit, né? No Greenout. Duas pessoas machucadas muito rapidamente. Aparentemente vai comitar a Nia. Nia dropou muito save essa pallet. Não pulou. Nossa, jogou demais. Foi muito frio o Greenout. Meu Deus. Ele deu Slowout? Não sei se acolheu o King Quiet. Eu não escutei absolutamente nada. Saiu dali. Isso que importa pra trauma. Vai dropar muito o safe. O Zaka acabou errando o tiro. Essa Chase aí no meio do mapa, ela pode ser muito chata, né? Pro Deathslinger. É muita conexão de loop. Nossa, só saiu da visão. O Greenout tá jogando demais. Nossa, ele esquiva nesse tiro. Que aulas aí do Greenout. Vai seguir na Chase. O Zaka, o primeiro jogador da partida, já foi finalizado. Dropou muito o safe. Deu aquela abertura, né? Pensou que o Zaka ia arriscar um tiro. O Zaka vai só quebrazonando. E agora o Greenout tá meio morto, né? Ele tem redom. Tem redom, né? O Zaka tá ligeiríssimo. Vai conseguir essa down. Muito bem jogada. Ele tomou o stun depois que pegou o hit, né? Não estranha essa animação. Porém, o primeiro gancho vai acontecer aí. Isso que importa pra Eternal. Lembrando que o Zaka, ele precisa de 7 ganchos, né? Qualquer 7 ganchos. Empate no 7, pelo menos. E vitória da Eternal, né? O segundo girador da partida já foi finalizado. Não tem deadlock, né? Então não me surpreenderia se mais um girador saísse. Talvez demore alguns segundos a mais por causa do primeiro hit na early que ele conseguiu aí no Nothin. Porém, esse terceiro girador, com toda a certeza, tá sendo avançado pela Claudette, né? Enquanto isso, o Harden já aplica o save no Greenout. O Zaka vai revezar? Vai só revezar os ganchos mesmo. Ele não tá conseguindo quebrar a corrente, né? Por conta disso, vai só aceitar esse Mew. Optou por voltar pro túnel aí do Nothin. Porém, ele tá dando túnel numa região bem isolada do mapa, né? Então, se essa chase for minimamente boa... Nossa Senhora! Meu Deus! Ele acabou errando o tiro. O Greenout morreria 100% se ele acertasse esse tiro, né? Ele morreria pela janela. Nossa, o Zaka tentou aposentar ali o Greenout. O Greenout só foi por fora. Vai ter que quebrar a cheque, né? Não tem muito o que fazer. O Zaka aceitou aí. Quebrou a palha de tirar a cheque. E a trauma tá jogando demais, cara. Nossa, vai acertar esse tiro lindamente. Porém, não é o suficiente pra conseguir a down, né? Do Greenout. Só quebrou novamente. O Greenout tá segurando todo o tempo do mundo. Nossa, que isso, cara? O Greenout é o Matrix. Não toma nada. Vai conseguir garantir mais tempo. E, nossa, o Zaka não atirou. Ele achou que o Greenout fosse abrir. O Greenout só comentou a play. Olha, o Greenout não cai. É um ser divino. Agora acho que não tem mais o que fazer, né? Meu Deus do céu. O que o Greenout tá fazendo, cara? Aqui acabou. Vai cair no cantinho do mapa. Os últimos dois geradores vão sair. Não tem chance nenhuma do Zaka buscar esse resultado. Mesmo com o Noede. Cara, que chase do Greenout. Meu Deus do céu. Assim como a gente viu, né? A chase do Nightlight na primeira partida contra o Hillbilly fazer total diferença. A chase do Greenout aqui na partida de Deathslinger foi a MVP do set. Nossa, o Zaka tomou o Eagle, cara. Meu Deus, eu não sei como é que não saiu os genes ainda. Saiu um gerador agora. O último gerador vai sair a qualquer momento. O Hardwell ainda aplicou o tanque. O cara vai esperar só ele tomar o hit, né? Pra ligar o gerador. E não tem mais o que o Zaka fazer. Só se a Trauma entregar completamente essa partida. Mostrando um domínio absurdo nesse set de Deathslinger. Provando, né? Que era, sim, um bom pick. O Zaka vai ter que givear. Galera, tá com um gen muito avançado, né? O gen tá 40. Estranho. Esse gen 40. Me pareceu muito mais do que suficiente aí o tempo da Chase pra poupar mais de 5 geradores até. E um gen up, o gerador 40. Estranho. Não sei o que os survivors estavam fazendo. O Zaka vai só comentar a Nancy agora. Tentou ali o tiro. Acabou não conectando o hit no Nothin. O Nothin voltou, né? Deu pra escutar a respiração. O Zaka entendeu. Tava quenando ali a Nancy, né? Ele não consegue esse tiro. Agora, talvez, ele busque. Hum, a Nancy deu W. O Zaka vai ter que givear. Galera, pode estar pegando em dupla o gerador da Shek, né? São 4 pessoas vivas ainda. 4 genes feitos. 1 gancho apenas pro Zaka. Esse gerador já tava uns 60%, 70% na verdade. O Zaka vai dar aquele chute. Ele tem o Call of Bride, né? Pra regredir. Porém, o gerador lá do outro lado, o gerador da main build, tá sendo avançado. E o resultado aqui vai ser muito complicado. E, inteligentíssima, falei do Zaka, né? Ele vai puxar a Nia pra mais próxima do meio do mapa, pra não tomar o Eagle. Porém, né? O gerador vai acabar saindo. Não tem muito que ele faça. Ele chega no gancho da paletidinha agora. Ele chega também no basement. Ele chega no gerador aí. No gancho da frente do Gen. Então, tá muito tranquilo pra fazer esse gancho. Porém, o gerador da main build vai ser finalizado. Eu não sei onde tá a Claudette, né? Ela pode estar fazendo dupla com a Nancy. E se eles estão em dupla, já tá pra poupar aquele gerador, né? Exatamente. O Hardle era adrenalina. No Ed tá no lado do gancho. O Zaka vai ter que eslugar o Hardle pra ontem e parar o portão. Pra ele ter uma chance de buscar esse resultado. Ele precisa acertar esse tiro. Acertou o tiro, Zaka. Se ele eslugar o Hardle... Meu Deus. Só que os portões já vão estar sendo abertos, né? Eu acho que não dá tempo. Ele carregou. Ele tem que chegar lá pra ontem. Só que a galera já vai estar nos portões, né? Com toda certeza. E garantindo esses dois escapes aí. A trauma garante a vitória no set. O portão tá quanto? O portão... Meu Deus. O Zaka chega. O Zaka chega. Meu Deus. O Zaka parou o portão. E agora... Ele tem scratch mark. Meu Deus. Ele tem informação de todo mundo. A morte da Nancy é vitória também. Ele tá dando aquela beitadinha. A Claudette voltou pro portão. E... Meu Deus do céu. O Zaka vai conseguir a down da Claudette. Porém, a Nancy faz o save de todo mundo. Então, por conta disso, o Zaka vai pegar essa down. Porém, três... Ele vai ter dois hooks, então, agora. Ele vai pegar o terceiro. Mais quatro ganchos. É vitória pra ele. Se ele conseguir qualquer ganchinho aí. E depois, uma morte de um fresh. É vitória da Eternal. E esse endgame tem muita coisa pra acontecer ainda. A galera pode tá forçando o no edge, né? Talvez seja isso que eles devam fazer agora. E se isso acontecer, a partida alivia bastante pra trauma. Exatamente. Eles conseguem tirar. Porém, tem muito jogo ainda. Um endgame muito intenso. A galera não forçou esse portão. A Nia tá abrindo o portão. A Nia não dá condição de vitória pra ele. Ele precisa de, pelo menos, o struggle da Claudette. E a morte. Ou do Ace. Ou da Nancy. E o Ace tá machucado, né? A única opção dele aqui agora é achar o Ace antes que ele seja resetado. Já que ele perdeu no edge. E a Claudette pegar a struggle. Aí sim é vitória. Ele encontrou esse flashmark com sangue. É o Ace que tá aí. Meu Deus. Se ele acertar o tiro no Ace... A Nia tá tancando. A Nia tancou o hit. Cara, muito bem jogado pela Nia. Agora o Nothin só precisa escapar. Vai totalizar seis ganchos. Eles salvaram a Claudette ainda. Jogou demais, cara. Jogaram muito bem. O Zaka vai ter que aceitar, então. A morte da Nia, né? Isso vai totalizar. E os quatro ganchos, uma kill. Muito bem jogado pela trauma. Achei estranho, né? Um pouquinho esse último game ter demorado tanto. E esse endgame aí foi bem interessante de assistir, né? Por duas partes. Bem dinâmico o endgame. Muita coisa poderia acontecer ali. O Zaka tentou de tudo. Porém a trauma garante o resultado. Jogaram demais. Teremos nurses, senhoras e senhores. A gente vai fazer um pequeno intervalo pra informar os times sobre a pontuação. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta pro nosso último set deste confronto. A Nurse decidirá tudo, senhoras e senhores. E a gente já tá vendo o Mano Light Light aí com sua build. Corrupt, Call of Drine, Pop e o Slope, né? Que na regra onde o Eruption está banido, que é o caso da Blast, o Eruption está banido pra Nurse Blight. Na minha opinião, é a melhor build. A Night Light tá usando ela aí. A Caldete vai só puxar pro Relião. Ele precisa fatigar, né? Dificílimo acertar esse Blink. Nossa, a Caldete era o BL, cara. O Greenout tá segurando muito bem. Vai acabar caindo agora. Esse segundo Blink aí não tinha nada que ela pudesse fazer, né? Brinquizinho no eixo do serve ali. Não tem pra onde ele correr nessa distância. Night Light vai conseguir sua primeira down. Basement está na main build. E lembrando, né? Que o vencedor deste confronto está na grande final do campeonato. Quem perder esse confronto vai jogar semana que vem, então, contra a Eviscerate. E o vencedor deste confronto sobe novamente e vai jogar a grande final do campeonato. Só conferir aqui se tá tudo certinho. Tudo tranquilo. Perfeitamente. Voltamos pra partida. Enquanto isso, o Night Light vai jogar naquele estilo dele, né? Ele faz esse primeiro gancho. Ele posiciona muito bem ao redor desse primeiro gancho, né? Pra trabalhar no save. A galera pode ter essa leitura e forçar o James. Vamos ver como vai andar essa partida, né? É bem característico, né? Do estilo de jogo dele. E tinha gente pro insta-save. Quem tava ali era a Nia. Já vai aplicar a troca. Quem fez o save aí foi o Hardle. Nossa senhora! O Speck tá alagando. Segue a vida. E o Night Light vai jogar pelo turno, então. Primeiro girador da partida finalizado. Primeiro os dois pontos da trauma. O Night Light acabou tentando esticar. O Greenout deu aquela voltada. Jogo bem demais. Ele é o BL. Nossa! E tinha gente com a lanterna aí nas costas. O Night Light vai conseguir dar um muito bem jogado. Quem tava ali com a lanterna foi blocado pela árvore. Não conseguiu burnar. E o Night Light vai só pegar, então. Dificilmente o DS vai ser no BL, né? Então, mais um girador finalizado. Dois giradores aí, muito rapidamente, tirados pela trauma. Tinha uma pessoa, então, pro insta-save que ajudou na dupla, né? Nesse primeiro girador um pouquinho. E os outros dois giradores aí, né? Os dois giradores foram finalizados os solos. Galera, tava passando já pra levantar o Hardle. Foi isso que já aconteceu. Interessante que o Hardle tá de Nia, né? Eu sempre vejo ele de Ace. Hoje o Ace é o Devok. O Devok tá pegando o Vina Sheck, né? Deu pra ver o Corvo subindo atrás da caixa d'água. E o Night Light pode jogar por esse Reset. O Reset deve tá ali na estrutura da paletidinha, né? Próxima ao Rei Leão, aonde o Hardle foi deslugado. Interessante que ele tá optando por pressionar os giradores, né? Ele tá pegando essa passagem também do save. Porém, ele foi dar uma olhadinha no Gens. Não usou o Call of Brine Pop ainda. Talvez ele vai usar isso apenas no X-Trust. São três giradores ainda. O girador da Sheck tá sendo avançado. E a trauma precisa resolver esse problema desse save. Se o Greenout morrer no gancho, vai complicar a situação. São três Gens Ups ainda. A Nia tava passando pro save. O Night Light vai tentar agressivar esse hit. E só deu aquela fadigada. A Nia não vai trocar. Talvez o Greenout seja camaradagem. Nossa, ele acabou errando o hit. O Greenout tinha camaradagem. Sim, ele é o Kinship. Foi ativo. Então o Night Light vai jogar pra pressionar. A Nia acabou tomando o Body Block. Vai ter que dar aquela voltada. E esse camaradagem pode mudar bastante a partida. Será que é um For The People? For The People! A trauma fez tudo. Conseguiu o save. Nossa Senhora! Porém o Night Light não tá de brincadeira. Já vai conseguir esse primeiro hit muito rápido no Greenout. O Greenout aplicou aquela voltada? Não. Agora o Night Light vai só segurar o blink. Greenout tá puxando a Chase pro cantinho no mapa. Vai acabar caindo. Não tem mais o que fazer. Vai ser removido da partida. E... Três Gens Up. Dois Gens Ups agora, né? O gerador da Sheck saiu. Porém o Night Light tem agora um Trigene, né? Da Sheck. Da Main Build, perdão. A galera tá pressionando em duplice. Será que o Gens sai? Meu Deus. Era o DH. O Night Light expirou o DH. E o Gens saiu, cara. Meu Deus. Nossa, o Sprint do Hardle. O Hardle deve ser o Deliverance, né? Caso ele pegue... E o Night Light vai com certeza comitar a Nia, né? Pra tentar garantir essa pressão de volta. Porém, quatro geradores já foram finalizados. O Body Block da Nia. Meu Deus do céu. Night Light tá sob muita pressão. A galera já levantou. O Nothin tava lá pra levantar. O Devoc tá com a lanterna. Talvez o Night Light só aceite o gancho, né? Ele sabe que não tem Gens avançados. Então ele pode simplesmente aceitar esse gancho. Ter o Pop na mão. E entender de novo, né? Onde estão os servers. Qual Gens eles vão pressionar. Acredito que seja a Play mais segura aqui. É isso que ele vai fazer. Ele não tem mais Trigene, né? São dois geradores pro lado da Main Build. E um gerador muito, muito longe. Lá no lado da Cheque. E se esse 1x3 for jogado com perfeição. A Trauma pode sim dar escape nessa partida. Night Light vai ter que parar esse 1x3. Uma forma muito simples de parar 1x3 é achar o save, né? É isso que ele tá procurando agora. Tá gastando bastante energia pra parar esse save. Aplicou o Vault ali dos Brothers. E não tem Bamboozle. E continua dando aquela olhada. Será que pode ser uma dupla no gerador? Ele tá pensando nisso. Vai, né? Aquela agressivada. Quem tava ali era a Nia. A Nia que tava machucada, né? Ele percebeu que o gerador não tá muito avançado. E agressivou a Nia. A Nia é o Deliverance, né? Nossa Senhora, cara. Chase do Night Light fortíssima. Ele vai ter o Coffee Brine pro gerador. Ele não precisa necessariamente dar um pop aí, né? Já que o gerador tá uns 40 aí. E ele vai eslugar a Nia. Cara, acredito que pegar a Nia era a melhor opção. Já come o Deliverance logo, né? Não tem por que não comer esse Deliverance. Talvez ele queira tirar o Umbrickable dela. Nossa, eu não entendi o que o Noffin fez. Mas ganhou muita, muita, muita distância. E agora o Night Light deve voltar pro Hardal. O Devoc se curou no Second Wind. E o Noffin vai levantar o Hardal. Será que o Hardal é o Unbrickable? Ele segurou o Unbrickable. Muito bem jogado pelo Noffin. Consegue o Burn. Bodyblock. Mas vai ser corrigido aí no segundo Blink. Muito bem jogado pelo Night Light. É Overcome aí o Noffin. Vai ter que acertar essa lanterna. E acabou errando. E esse erro custa a Down dele, né? Precisa acertar esse Burn nessa distância. Pra ter qualquer chance, né? De não cair. Nessa distância aí é fatal. O Night Light vai então fazer o gancho da Nance. E esse 1x3 tá se virando pro lado dele, né? Tá jogando com perfeição esse 1x3. Toda hora ele tá conseguindo a informação de onde tá. O service, né? E é tudo que ele precisa. Ele viu alguém aí? Tinha gente aí, de fato. Era o Hardal. Talvez ele volte agora pra parar o save do Devok. O Devok deveria estar em Gen. E o Night Light vai comitar a Nia, cara. Nossa, ele teve a ideia. Porém a Nia abriu lá pro outro lado do Rei Leão. Vai acabar caindo no cantinho do mapa agora. Muito bem jogado pelo Night Light. Vai deslugar de novo? Deslugou de novo. O Devok deve ter passado pro save. Porém ele vai olhar o Gen primeiro. O gerador tá avançado. Tava uns 40 e quase 50 já o Gen. O Nothin foi salvo enquanto isso. O pop dele acabou novamente. Porém o Copybrine faz a boa, né? Esse gerador não tá muito avançado. Ele vai deslugar a Nia novamente. Tá pensando aí o Night Light. Talvez com receio de dupla no gerador aí da check. Ele vai dar aquela voltada. Galera, encostou no Gen. Porém a gente tá bem no comecinho. Reset foi feito. E ele encontrou o Reset. Dificilmente o Nothin sai daqui sem o Hit. Ele optou por voltar no Devok. Devok era quem tava passando, né? A beriba ali. Nossa, o Night Light tentou usar o Blink antes da beriba pra não tomar o Burn. Porém era um Blink bem difícil de acertar. O Ace jogou muito bem. Vai acabar tomando esse primeiro Hit agora, né? Não tem muito o que fazer. O Nothin deve tá passando pra levantar o Hardal. E o Hardal é fresh, né, cara? Eu achei uma play inteligentíssima da Trauma aqui agora. Seria não levantar o Hardal. E jogar por um bleedout. Eles levantaram o Hardal. Então eles ainda querem o Gen. Levantar o Hardal aqui mostra que a Trauma não desistiu da partida, né? Eles ainda querem poupar esse quinto Gen. Porém o Night Light vai ter um gancho agora no meio do mapa. Ele tem a informação dos dois Survees. Tem um Popping na mão. Os geradores não estão avançados. A partida tá completamente no controle dele. Esse reset pode ter sido o medkit da Nia, né? Então não necessariamente tem duas pessoas aí. Ele tá dando uma estudada aí no mapa. Não viu absolutamente nada. E só estacionou. Já pegou a informação da Nancy, né? Agora ele tá buscando a segunda informação. Se ele souber onde tá os dois Survees aí, o Ace morre no gancho. Ele não tá dando espaço. A Nancy não tem nem perto de tempo, né? Pra poupar esse gerador enquanto o Ace morre. Então o Night Light consegue facilmente garantir essa morte. Voltar pro Gen da Nancy. Parar o Gen da Nancy com tranquilidade. Encontrou a Nia. A Nia vai puxar. Cara, o Night Light só trocou. Aceitou o Pop ali então. Será que ele vai eslugar a Nia? Cara, tem que deixar a Nia morrer no gancho. Morrer no chão, perdão. O Bleed Out ali é a play. Esse Gen não sai, cara. O Gen não vai sair. A não ser que o Devok faça uma tease completamente absurda agora. O Gen não vai sair, cara. E ele optou por voltar na Nia. O Devok era o Second Wind, né? Então o Night Light vai só aceitar esse Deliverance. Pega o Pop. Parar o Gen da Nancy. Nem se já deu pra Lívia, né? Entendeu a jogada. Trauma não quer dar esse Free Hit de forma nenhuma, né? Ficar dando Free Hit pra Nurse em um X3 ainda é muito ruim. O Gerador tava... Cara, nem 20% desse Gen tava. Vai tomar um Pop Coffee, Brian, só pra ficar ligeiro. E a Nancy tinha estofado pra essa direção, né? A gente viu ela dando pra Lívia. Night Light vai dar aquela procuradinha. Não tava nas pedras. Talvez ela tenha entrado na Tower. Não, ela tava dando a volta na main build inteira já. Aplicou a Lanterna. Muito bem jogado. Lembrando que a Nancy, ela é o Overcome, né? Então ela consegue bastante distância depois do Hit. Vai puxar a Chase lá pro outro lado da main. Galera, talvez com o beat em duplo Gen da Sheck. Não sei dizer qual seria a play da Trauma aqui. Uma situação bem difícil pra eles. Night Light tá com esse 4k 1 Gen Up na mão dele. Muito bem jogado pelo Nothin. Aplicou ali o Burn novamente. Vai puxar a Chase lá pro cantinho do mapa. E o Night Light consegue a Down. Será que ele desluga? Ele vai deslugar. E quanto tá esse Gen, cara? Deixa eu dar uma olhadinha. Quanto tá o Gen? Meu Deus do céu. O Gen tá muito avançado. Será que o Night Light chega? Eu acho que a galera vai comitar com a vida esse Gen. Raio de Terror nem apareceu ainda. E eles vão comitar o gerador. Meu Deus do céu. Isso deve ser um 4k 0 Gen Up, né? Se não tiver um Breakable in Plane. Porém, a Trauma vai finalizar o último gerador. Cara, jogaram demais, demais, demais. Conseguem 5 Gens contra uma Nurse em Cool Tower. Resultado muito bom. Mesmo que o Night Light consiga todas as kills, é um resultado muito bom. Deu o DH ali, o Devoque, né? Porém, acabou tomando o Body Block, o Night Light. Se tiver um Breakable, ainda tem jogo aqui. Vai conseguir a Down. Quem é o Breakable, cara? Deixa eu dar uma olhadinha. O Unbreakable é o Hardal. Será que ele já usou? E o Hardal pode tomar Bleed Out ainda, cara. Se o Night Light tomar os 5 Gens e um Bleed Out de uma pessoa com um gancho, o resultado fica muito ruim. Ele precisa encontrar o Hardal pra ontem. E ele encontrou. Teve o Trekking absolutamente perfeito. Vai conseguir pegar o Hardal aí e fazer o gancho dele. Lembrando, né, que o Nothin também tem um gancho apenas. Então, o Bleed Out do Nothin também machuca, né? Também nega pontos aí pro Night Light. Ele deixa de ganhar 2, né? Então, ele deixaria de ganhar 2 pontos. O que facilitaria bastante a vida do Fire Em Art. É, o Trekking Disluck aí do Night Light tá cheatado, né? Blincou na cara do Hardal, blinkou na cara do Nothin. Sabe muito o Night Light aí do jogo. Vai conseguir, então, a morte do Nothin também. Totaliza os 20 pontos. 20 a 10. 4K. Zero Gens Ups. E agora tá na mão do Fallen Art. Consegui buscar esse resultado, né? Ele precisa de um Gens Up apenas. Enclatar o resultado absolutamente buscável pro Manurse. E é isso. Jogaram demais, cara. Não achei que esse último Gens sairia. Absurdo. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação. Fazer um pequeno intervalo. E a gente já volta. Salve, salve, guys. Estamos de volta pra nossa última partida deste confronto. E a gente já tá vendo aí o Manu Fallen Art. Trouxe um agitation interessante a escolha da build. Nossa Senhora, o Bulbo é muito crack de Flashlight. Meu Deus do céu. Conseguiu acertar todos os Burnies. Agora sim o Fallen Art vai dar aquele predict. No segundo blinker, né? Naquela quininha ali da main build. Já vai conseguir esse primeiro hit muito rápido. A galera tava porcendo o Gens. Já vai dar pra Liv. Voltou pro Gens. E o Fallen Art apenas deu o hit no Bulbo. Então deu aquela agivada. E encontrou o Riot. E o Riot é a build do Deliverance, né? Então se o Fallen Art jogar pelo turno do Riot. Vai ser muito, muito bom pra ele. Por mais que o Riot caia também no canto do mapa, né? Ele tem esse Agitation. Ele pode tirar muito valor do Agitation. Nossa, acabou não conectando o hit. Lembrando, né? Que o Fallen Art precisa de 4K. Um gen up. E já é vitória, né? A Trauma ligou os 5 geradores. Então a Eterno está sob muita pressão aqui. Pra garantir escapes, né? Eles precisam ligar os 5 Gens e garantir escapes. O Fallen Art já vai conseguir esse primeiro hit aí no Riot. Muito bem jogado. O Riot foi pra esquerda? Não, ele puxou pro canjinho no mapa mesmo. E vai acabar só caindo, né? Não tem muito o que fazer aqui. Muito bem jogado pelo Fallen Art. Vai fazer então o primeiro gancho da partida aí no Riot. Primeiro os dois pontos. E o gerador aí da Eterno, né? Deve sair um pelo menos agora. E o segundo gen, com certeza, não tá muito longe, né? De ser feito. Fallen Art vai usar seu Agitation aí pra gridar o gen lá da frente da Cool Tower. Primeiro gerador. Ah, main build tá sendo feita. Ele escutou. E ele vai para o gen da main build. Nossa, o gerador da main build foi avançado. Quem tava ali era o Ser Pico. Dois geradores já finalizados muito rapidamente. A galera pode agressivar nesse save. Um ganho que apenas não fizeram um save pra não dar esse free hit, né? Cara, um early game muito bom, né? Pro Fallen Art pela Chase. Porém, esses dois geradores saíram muito clean. E agora o jogo pode mudar bastante. O Bubazar tava forçando o gerador. O Bubazar é DH 100% pra ele tá fazendo isso. Nossa, ele acabou caindo. A galera já fez o save. Fallen Art vai voltar. For the people. Não vale a pena fazer essa Chase, cara. Não vale a pena ir pro túnel. Fallen Art deveria voltar aqui. Fazer o hook do Boba é muito mais fácil. Ele vai fazer a Chase do Dan. Ok. Porém, o Dan pode ser o DH também, né? E se o Dan der uma Chase boa agora, vai ser o suficiente. Pro Bubazar levantar. O Dan joga pela pallet. Nossa Senhora! Ele consegue ganhar as 50 a 50 na pallet. Tempo de reação aí tá em dia. Reflexo do The Man. E a galera já levantou o Bubazar. Dan tá no cantinho do mapa. Vai só morrer no canto, né? Não tem muito o que fazer aí. Foi o suficiente. Pro Riot sumir. O Bubo foi levantado e resetado. Três genes ups. O Fallen Art vai conseguir o Agitation no máximo aí no próximo gancho. Ele não posiciona onde ele quer. Onde ele quer posicionar. E isso é tudo que a Eterno precisa. O gene da Bambi Build já foi removido, né? É muito importante tirar um dos genes desse número alto aí. Um dos genes da região da Cold Tower, né? De início. Pro layout, né? Ele ficar um pouco quebrado. Ficar um pouco splitado de genes. É exatamente isso que a Eterno fez. E o Fallen Art vai agora voltar pro gerador onde ele derrubou o Bubazar, né? São dois ganchos apenas, cara. Um gancho em cada pessoa. Mais um gerador finalizado. Esse gerador aí do canto do mapa tava avançado também. O Ser Pico não tava aí. O que significa que ele pode estar em outro gen. E a partida tá andando muito bem pra Eterno, cara. Impressionante. O Bubo era Overcome, né? Cara, o Bubo tá acertando todas as lanternas. Impressionante. Nossa, cara. Incrível. Nossa, quase que aí. O Bubo tá com um aproveitamento impressionante da lanterna. Tá segurando muito tempo. Fallen Art tá com muitas dificuldades aí. Agora sim vai conseguir a Down. E o primeiro gancho do Bubo. Ele tem um gancho então pro Bubo. Um gancho pro Riot. Um gancho pro... É o Zaka, oi? Você achei que era o Dunn? Meu Deus. Agora que eu vi que é o Zaka ainda, o Dunn. Então o Zaka que tinha feito aquela play lá da palha. Tive muito bem jogado pelo Zaka, né? E agora o Fallen Art vai só dar o Pop. Eu vejo um Ace pela Eterna. Eu acho que é o Dunn, né? Naturalmente. E o Bubazar já foi salvo. Quem tava ali estelfou numa das pedras. Qual pedra seria? Talvez essa? Era essa. Deu pra escutar os passos. Quem tava ali era o Sir Pickle. Já tomou esse primeiro hit muito rápido. Qual é o Exaust do Sir Pickle? Ele é Lucky Break. Talvez seja a Litch. O Sir Pickle voltou. Deu o Vault. Deve tá puxando a Chase lá pra trás da main build. Talvez não. Ele tava na caixa esse Delphi. O Fallen Art entendeu. Muito bem jogado. Nossa. Deu o Project na árvore. Jogou bem demais. O Fallen Art vai fazer aí mais um gancho. Num único Survivor Fresh da partida. Todo mundo tem um gancho. Quatro ganchos. Um pra cada. E o Fallen Art tem dois genes ups. Ele precisa do 4K. Se a Eternal ligar os cinco genes. Já garante um empate. Cinco genes e qualquer escape. A Eternal está na final. A Trauma desce pra lower bracket. Se o Fallen Art conseguir garantir esse 4K. Com um gene up que seja up. A Trauma está na final. E a Eternal vai pra lower bracket. O Fallen Art vai jogar pra parar esse save. Não é a play aqui. Os geradores estão lá do outro lado. Ele precisa parar esse genes. E mais um gerador saiu. Meu Deus do céu. Quatro ganchos apenas pro Fallen Art. O que que tá acontecendo? O Ser Pickle foi salvo. E o Fallen Art vai lá pro próximo gene. Quem tava ali era o Bulbo. Ele só segurou o blink. Bulbo tá com essa lanterna aí. Tomou o body block. Vai conseguir o hit agora. Muito bem jogado. E Overcome novamente. O Bulbo tem a lanterna aí, né? Nossa, acabou errando o lado da pallet. E vai acabar caindo. O Fallen Art só vai pegar o Bulbo então. Segundo gancho do Bulbo. E aonde tá o terceiro gene? Lá do outro lado. Lá na ponta. Ele não poderia ter perdido esse trigem na check. Acredito que a Eternal vai conseguir popar esse gene com tranquilidade. Talvez não nesse exato momento. Talvez até pop. Mas o layout do gene está favorecendo demais, cara. Será que esse gene popa? Nossa, eles poparam o gerador com cinco ganchos apenas. Que que é isso? Que que a Eternal tá fazendo? Nossa, Fallen Art. Acho que aqui acabou. O Fallen Art errou o hit no aperto aí da pallet. Vai continuar na chase do Riot. Qualquer escape é vitória da Eternal. Fallen Art tá sob muita pressão. Ele tem que matar todo mundo agora. O portão tá sendo aberto atrás dele. Ele não escutou o portão. Abriram o portão. Vão garantir os escapes. Fallen Art vai pegar a down do Riot. Porém, qualquer escape é vitória. A Eternal vai dar 40 pipo ainda. E agora sim vai garantir os escapes. O Ser Pico já deve estar no portão também. O Riot tem quantos ganchos? Apenas pra confirmar aqui. Então, três, quatro, cinco, seis, sete ganchos em whole tower pra uma nurse, cara. Que incrível a performance da Eternal. Quebrou os gens na hora certa, nos momentos corretos. E preciso, né, salientar também a performance da lanterna do buboazar, cara. O que é isso, cara? O tempo que ele ganhou com a lanterna foi impressionante. GGWP, a Eternal está na final, senhores. A trauma vai pra lower bracket. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalinho e a gente já volta.